Música Ah, ele é meio cheio de corredorzinho, velho, não sei se vai compensar, não Caralho, que susto, mano Eu já gritei, caravilha da puta Eu já fui o morro, mano Caralho, empurrei o Hellfly, ai, 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 tomei tua boca, tomei boca, tomei boca Vai morrer, vai morrer Ai, desitei, 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 caralho, bati food, velho Só virou um bom, amigo, que esses bichos aí virem mais fácil, bro Ai, morreu Me suelta un ostión e me vou ao templo, chavales Nooo No, 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 eu corro máis, eu corro máis, eu corro máis Era broma, era broma Oh, fuck Oh, estou muerto, estou muerto J.K., 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 J.K. Nooo Nooo Oh, que te... Oh Habéis visto, boys, pvp skills Oh, me queda uno de vida O algo por ahí Eres un dreamer, wey, cuéntame No, dreamers no, wey Ya los dreamers van a perder el cabelo Taco el tanker, eh, a la verga Puta madre Se murió Verga, wey De novo, Brian? Que isso, cara Mande salve pro meu primo, Benjamin Arola também, kkkk Mandar um salve aí pro primo do Brian, que também é amigo do Alfredo, Benjamin Arola Tamo junto O Alfredo é a secretária? É, o Alfredo é O Alfredo é só o Code atrás dele Baixa o cara dele aqui, Code Ele não, ele não toma filha dali Code Mano, tem que bater o lugar na... Não, tonelada no Face Não, tonelada Tonelada? Code, sai pra lá, Code Vai, sai, tá bom Sai o... Quebra, quebra mal Rela ele, rela, rela Não deu, velho Ah, mano, pelo amor de Deus, velho Eu não tinha como Eu tô tomando Paralise até umas horas, velho Não, não, não... Vai, sai minhas costas Vai, sai, 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 sai... Não vai dar Posso dormir aqui pra acertar? Não dá Não dá, dá de chefeiro, vamos arrumar Fô, não saiu a W Tô errando as Hot Caves, viado! Tô errando as Hot Caves, viado! Nossa, o que eu errei de Hot Caves se vocês não beberam de água, mano? Eu vou 100% fazer isso. 40% poderia fazer para mim. Ele morreu lá? Sim, ele morreu. Eu apenas pressei C para ele. Você se juntou em sua viagem. O Ghost tá aí, mano? Já saí, saí o Jamal. Ô Lux, Lux! Vai, 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 vai. Ah, você morreu. Ah, tu morreu? Morreu? Ah, velho. Tá fora, mano. Ele morreu, velho. Caralho! Caralho! Não, peixe aqui! Ah, vai morrer! Meu Deus do céu, velho! Caralho! Spawnou full já, mano. Pode fazer aqui já, cara. Eita! Eita porra, bateu food! Bateu food! Eita porra, mano. Quítate, 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 quítate! Que... Quítate! Quítate! Quítate, duque! Quítate, duque! Quítate, duque! Quítate, pendejo, wey! Me quitaste! Quítate, duque! Pera, eu vou contar pra vocês, não. 3... 2... 1... NÃO, PARA! Para, para, para! Foi 9 caras, gente! Nossa, tem minion pra caralho, velho. Vou levar o gás pra direita e a gente vai dar uma limpada nesses minions aqui. Nossa, eu desci e ele deu Doom, cara! Pum, rapaz do céu, velho! Pode tornar a aguinha? Não! Eu desci e ele deu Doom, cara! Na hora! Insta! Sem prey, sem nada, velho. Vou até trair a resenha, velho. Tô quietinho, velho. Nossa, eu fiquei com um! Eu fiquei com um! Clipa isso aí! Foi assim, uma pessoa nova se quiser entrar do nada. Pegar, por exemplo, pra gente entrar lá agora. Tem como? Eita, 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 não! Nossa, como é que tu morreu, mano? Acabou o tamo? Não, acabou a mana mesmo. Nossa! Você tomei um... Noooosssss... Nasceu do seu lado, mano. Nossa, velho! Nasceu do seu lado, mano. O que? O que? O que? O que? Mano, ele viu você! Tchau!